A temperatura aqui no Fortaleza está abaixo de zero. Mas os Superstrikers estão a todo vapor. Recuem! A todo vapor e em sintonia. Gol! Como você acha que eles chamam essa comemoração? Mac, eu chutaria que é o fã de neve. Superstrikers pra sempre! Shakes! Aqui! Shakes! Paulo! Arrebentou, irmão! Valeu, cara. E aí? Não tem um lugar vago no jato estreca pro jogo no Caldeirão? Sempre que a gente viaja, a Fran fica meio... assim. Vamos lá, a gente tem um cronograma, pessoal. Steven, sai do telefone. Paulo, para de conversar com o... Ah, oi, Shakes. Alguém poderia acordar a Sandra? Veja o lado positivo. Pelo menos não vai se atrasar pro jogo. Grande coisa. Paulo! Agora! Superstrikers! Saudações da ensolarada Feratóvia. Superstrikers! Versão brasileira DPN Santos. Não vejo a hora de entrar no jato estreca. Assentos confortáveis. Instalações confortáveis. Aquecimento. Eu tô ansioso até pra comer aquela lasanha surpresa. Aquecimento! Fala aí, bicho! E aí, irmão? Daí, gosai! Desculpem, mau tempo. Nenhum avião pode decolar. O quê? Isso é uma tragédia. E agora, o que a gente faz? O Paulo e o resto do pessoal vão dirigindo pro Caldeirão. Feratóvia fica apenas a um dia de viagem por terra. Ah, que isso, gente. É neve, é só um pouquinho. Não é como se o jato estreca fosse despencar dos ares. Vamos de ônibus! Sejam bem-vindos à transmissão ao vivo do El Matador, mostrando tudo o que acontece nos bastidores. A única coisa que acontece nesse ônibus é o Klaus ficar indo toda hora no banheiro. Oh, fala sério. Não é tão ruim essa água. É, sim. A gente decidiu apostar quantas vezes ele vai. Bota pra quebrar. O meu número da sorte é sete. É, o Matador. Você quer cegar a gente? Aí, minha transmissão ao vivo tem que ficar incrível, tá? Ah, oi, Paulo. E aí? Como é que tá a viagem no jato estreca? Ah, o avião não conseguiu decolar. Pegamos a estrada com vocês. Ah, mas que peninha, meu irmão. Eu queria dizer que vocês vão ter uma boa viagem, mas... Vamos lá, gente. Estamos quarenta e sete segundos atrasados no cronograma. Eu tenho que ir, falou. Será que alguém poderia, por favor, acordar a Sandra? Ah, um mapa de papel. Não sabia que as pessoas ainda usavam isso. Vocês estão saindo dos Alpes. Obrigada pela visita. É o GPS, professor. Agora vocês estão entrando em Feratóvia. Ah, claro. Tá bem claro onde a gente tá. Ah, o que que tá pegando com aqueles corvos? Rapina. O quê? Apesar da crença geral, o corvo não é uma ave de rapina. Essa viagem tá tão chata que eu comecei a ler o dicionário. Professor, eu preciso fazer uma pausa pra ir ao banheiro. Quem amostou dez vezes? Parece que eu não sou o único fazendo uma transmissão ao vivo. Alô? Eu não sei se eu gosto desse lugar. Isso é bem sinistro, bicho. Ah, não pode ser. Que tipo de monstro teria o atrevimento de colocar os meus lindos bonecos em promoção? Eu fui acordado. Por esse despertador do Grim que custa apenas R$ 3,99. Público alvo errado, cara. Então, o que vocês acham dessas bolas horripilantes? Tá, já acabei. Vamos dar um forro daqui. Convocando o fã-clube, temos moscas na nossa teia. Teias de aranha, apenas R$ 4,99. Aqui é o El Matador falando sobre a visita à loja de presentes do Grim. O cheiro é esquisito, o funcionário é bem sinistro e os bonecos do El Matador estão muito abaixo do preço. Uou! A transmissão ao vivo do El Matador é tão legal. Parece que a gente tá com eles a cada passo do caminho. Relaxa. A gente tá umas três horas na frente deles. A refeição está servida, meus mestres. Hambúrguer nos ferado, esfaqueadinho, macarrão do além e... Uma pizza com abacaxi! Mano, será que tudo aqui tem que ter tema de monstro, é? O tempo pra comer tá acabando. Vocês têm 30 segundos pra terminarem os pratos. 25 segundos! É, a gente sabe qual é a coisa mais assustadora de Feratóvia. 20 segundos! Caramba, que campo mais esquisito, galera. Isso é assustador, pacas. O lugar é perfeito, rapazes. Quero passar uma jogada de ataque pra vocês que vai apavorar o Grim. Agora, vamos ao trabalho. Klaus, Shakes e El Matador precisam estar na mesma onda. Sem problema. Professor? Sem graça. Agora, preparem-se para a onda. Ah! 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 Agora ficou top! Temos um problema. Com certeza temos. Papel higiênico. É sério, Morty? Desculpa aí, Fang. É que a minha roupa de múmia tá na lavanderia. Não se preocupe com Super Strikas, Claudia. Não permitiremos que eles tenham a chance de usar essa jogada contra o nosso amado Grimm. É, flexões com o seu braço podem ser perigosas nas mãos erradas. Ah, mão errada. Aí, pra onde foi o meu sinal? O meu GPS também perdeu o sinal. Ainda bem que temos um mapa. De papel. Ah, professor, a parte que a gente precisa foi arrancada. E aí... E aí... Ah! 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 Tchau, tchau. Tá legal. Preciso ir ao banheiro. Aqui é o Shakes. Tô viajando. Deixe a sua mensagem. Eu não tô conseguindo falar com o Shakes. Talvez estejam sem sinal. A transmissão ao vivo do Eu Matador também foi cortada. Mas a gente viajou pela mesma estrada e o nosso sinal tava perfeito. Eles tão bem. O professor mantém um cronograma ainda mais rígido que o meu. Não sei não, gente. Eu tentei vou pra isso, Paulo. Pelo cronograma, temos que dormir agora. Não é tão ruim. Uma noite ao ar livre vai deixá-los mais fortes para o jogo contra o Grimm. Mas, professor, como eu vou conseguir dormir? Sem ar-condicionado, sem serviço de quarto... Por acaso, nunca fui acampar quando era moleque? Acampar? O que é isso? Ah, cê sabe. Dormir sob as estrelas... Cozinhar numa fogueira... Cantar umas músicas... Tão inventando essas coisas só pra me assustar, não é? Ah, tem alguém ali! Eu amei esse lugar. Tem banheiro pra todo lado. Vambora, professor! Tô tentando. O motor não quer pegar. Não vamos tirar conclusões precipitadas. A bateria pode ter descarregado por vários motivos. Queridos fãs, vocês estão vendo isso. Estamos perdidos no meio do mato. E eu tô morrendo de medo de que essa luz não esteja me favorecendo. Beleza, cara. Cara, as coisas ficaram bem sinistras ali. É, eu só queria saber quem... Ou o quê? Era aquilo! Olha, pessoal. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas a única coisa que me assusta é perder para o Grimm. Temos que chegar pro jogo. Falou e disse, beijo, gente. Tem que ver direito esse negócio. Eu vi uma placa antes. Você viu uma placa antes? Pode crer. Eu tô começando a ficar com raiva dessas aves. Não. Não podemos parar aqui. Não tá no cronograma. Fran... A gente vai se atrasar pro jogo. Ah, Paulo... Eu ainda não tive notícias dos Shakes. Acho que a gente devia procurar por eles. Não sei, Paulo. E não temos garantia que vamos encontrá-los. E isso vai atrasar demais o cronograma. Qual é o objetivo de chegar no jogo na hora certa se o nosso time não vai estar lá? Desculpe, Steve. Certo, pessoal. Eu acho que consegui. Eu não vou seguir essa coisa desenhada. Bom, você pode ficar aqui e esperar pra ver se o sinal mágico retorna. Por que você tá sendo tão teimoso? Eu não sou teimoso. Você tá sendo teimoso. Eu sei. Por que não cantamos canções de acampamento? Não fale essa palavra. Qual? Acampamento? Acampamento. Ah! 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 Me solta, grande Bo! Meus colegas começaram a se virar uns contra os outros. Então, vou deixar aqui uma última mensagem. Nada disso foi culpa minha. Eu disse que encontraria o caminho. Errado de novo, rasta mágico. Eu detesto dizer isso, professor, mas... Voltamos ao ponto de partida. Eu não aguento mais. Vou botar você no fardo! Para com isso! Para com isso! Para com isso! Para, com isso! Para, com isso! Anima! E aí, café da manhã? Olha aí, cabrinho! Ai, abre a porta! Tô tentando, mano! Ah, abre logo! Não, tem de onde é a moçaneta! Parem de gritar comigo! Parem de entrar na carreira! Não me diga o que fazer! Tem certeza de que tão bem pra jogar depois dessa noite maluca? Digamos que nós vamos precisar de toda ajuda possível. Bom, ouviram o Shakes? Vamos entrar lá e fazer barulho no estádio! Super! Strike us! Super! Strike us! Super! Strike us! Ai, Sandra... Ai, Sandra... Vamos lá, vocês têm três minutos pra chegarem nos lugares! Super! Strike us! Super! Strike us! Sandra, acorda! O jogo tá começando! Tem cheiro de pão... Ah! Ah! Bem-vinda à Feira Tóvia! Noite de jogo no Caldeirão! Os Super Strikers estão numa ótima fase ultimamente! Mas o Grimm sabe como instalar o terror no coração dos adversários! Ah! E não é só o time, Brenda! Olha só a torcida! Grimm! 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 Ah! Isso não tá muito legal. Vamos lá, Fran. Cadê você? Fala sério! Alguém, tira a gente daqui! Alguém, tira a gente daqui! Não acredito. Sandra, jura mesmo? Ah, o que temos aqui? Estão prontos pra onda? Só vá em frente, beleza? Parece que a torcida do Grimm tá pressionando demais o time visitante. Gol! Isso é... Não... Caramba, eles podem ser ruins pra muita coisa, mas pra estacionar são piores ainda. Vocês tão querendo que eu vá pro ataque também? Se você tivesse ficado na posição... Não sei se tivesse marcado direito... E eu pedi aquela bolera mesmo! Oi, professor. Sentem. Todos. Vocês três estavam acertando a jogada nos treinos. O que aconteceu em campo? Oh, eu amo vocês, mas dois dias presos juntos naquele ônibus foi... Como um tratamento de carnaval, não é assim? Já encheu? Que horrível! Eu sei. Isso sem falar dos horrores terríveis do acampamento. E aquelas coisas na floresta. Aquelas coisas eram os torcedores doidos do Grimm. Isso é... É? Eles roubaram a bateria do ônibus. Ah, eu disse que a culpa não era minha. Escutem aqui. Fomos enganados, perseguidos e sabotados. Discurso motivacional. Continua. Mas agora vamos voltar pro campo e vencer o jogo de qualquer jeito. Não pelos pontos, nem por nós mesmos. Mas pela torcida. Sem o apoio deles, nem estaríamos aqui. Então, vamos dar a eles motivos pra torcer. É! Pode ser mesmo! Os Super Strikas parecem reenergizados após o intervalo. E para a sorte dos Homens de Vermelho, a torcida também. Super Strikas! Mas ninguém supera a turma do Grimm aqui no Caldeirão. E começo o Contra-Ataque. Ele salvou com a ponta dos dedos. Mas os Super Strikas permanecem sob ameaça. Vamos lá! Eles precisam da gente! Super Strikas! Super Strikas! Super Strikas! Vamos lá! Mais alto! Super Strikas! Super Strikas! A torcida dos Strikas está acertando! Super Strikas! Super Strikas! Hora de acionar a nossa arma secreta. A Sandra? Mas ela está sempre dormindo. É porque ela está economizando energia. Sandra, o Super Strikas está perdendo! Super Strikas! 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 É isso que é de dar medo! Super Strikas! 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 GOOOOOOOL! Sinistro! É sinistro! É isso aí! É isso aí! Beleza, pessoal! É! Sejam todos muito bem-vindos à Super Transmissão ao Vivo do El Matador. Eu tô no Jato Stryker! Steve, hora de jantar! Lasanha do Jato Stryker! Meu irmão, isso sim é que é viagem! É! Vocês mereciam uma carona! Mort! Sejam bem-vindos à Loja do Grêmio! Tá, tá! Onde é o seu banheiro? Meus insignificantes colegas precisam usá-lo! Convocando o fã clube, temos moscas na nossa teia! Teias por apenas R$ 4,99! Quê? Quê? Nós vendemos uma? Vendemos uma teia de aranha? Vendemos uma teia de aranha? Eu não acredito! Vendemos uma teia de aranha! Tchau, tchau! Super Stryker! Super Stryker! Super Stryker!